Star Motors, sua rede Excel, está donando a oportunidade de apreciar a EMG 7X, novo novo que acaba de chegar, e assina um mês com o line-up com tanto magusta, já que prestam, começando na R$30,900 para a EMG 3, R$34,900 para a EMG 5 e a EMG 7S para R$43,900, e é um novo novo de encalha, qual está a EMG 7X, e promessa, ele se vende RBC, cu interés superabó para 2023, e Star Motors, viva já sabra 4 de mar, está invitado, na nam showroom na Santa Helena, de novo ordeminta, e cu 3 horas de tarde, vim check de bo!